Boa noite gente, vamos dançar Direto de Recife, pela primeira vez aqui no Vale do Brega Sejam muito bem-vindos a essa festa para o Rio de Janeiro Se minha vida é errada Ninguém tem nada com isso Baixa só um pouquinho o teclado aqui no palco Eu posso fazer o que quero Eu posso dizer o que penso Não tem ninguém que mande em mim Não vai ser você Já passei na sua vida Faz tempo E minha vida esqueci Quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Você chanta comigo Já passei na sua vida Faz tempo E minha vida esqueci Mas quem quiser que fale de mim Tô nem aí Tô nem aí Tô nem aí E pra ele só tenho a dizer Se quiser Se quiser fumar eu fumo Se quiser beber eu bebo Minha liberdade Minha liberdade está aí Minha liberdade está aí Só deu Não, não devo mais nada Pra ninguém E pra matar a saudade Vamos beber Se vale a gente Se vale a gente É o filho do Conde Sabrega Condinho pra você Direto do Conde Sabrega Ao vivo Eu ontem tive Tanta sorte A malvada da morte Andou perto de mim Eu no meu carro Devolveram Uma brincadeira Fazer chego ao fim Andava a toda Velocidade Pra superar a saudade Que andava junto a mim Essa saudade Que era de rosa A coisa mais linda Do meu jardim Eu também sou Filho do divino Você meu amigo Deus me perdoou Compreendi Que estava errado Que não se deve morrer Por amor Ao vivo Especial DJ Cibola Gravamos tudo ao vivo aí Vira onda Pra gente não sair curtir Mais um sucesso ao vivo Mais uma outra história Vida de casado Vamos beber É show, é show, é show É o Conde É por teu amor que estou vivendo E jamais pretendo te deixar Você me trouxe a felicidade Me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Que você abriu seu coração Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver na bagaceira Com brigas não vai dar Com brigas não vai dar Vamos ter que Quero ouvir Quero ouvir Quero ouvir Que você abriu seu coração Você me trouxe a felicidade E me ensinou o quanto sabe amar Ainda lembro do primeiro dia Que você abriu seu coração Que você abriu seu coração E me falou de amor De poesia Me deixando louco De paixão Hoje o nosso amor Só se transformou Em brigas Você com seus ciúmes Diz que eu tenho A rapariga Você só abre a boca Quando é pra falar besteira E diz que a minha vida É viver no bar do brega Com brigas não vai dar Vamos ter que dar um fim Sabe por quê? Vida de casado não dá pra mim Dá não Vida de casado não dá pra mim Vida de casado não dá pra mim Estou apaixonado por você Meu maior desejo é te ter Por quê? Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem pra mim Antes que eu enlouqueça Vem, vem, vem Vem, vem Com você eu rodo o mundo Tudo em um segundo Perdoa a razão Faço um monte de besteira Fico na doideira Por essa paixão Sou louco por teu sorriso E tudo que preciso É com você Sonhar Quero provar do teu beijo Sempre que eu te vejo Só penso em te amar Canta aí Estou apaixonado O meu maior desejo É te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem, vem, vem Antes que eu enlouqueça Arroja Simão! Pra você se apaixonar Amanhã está dentro Lá em Alvim Você eu rodo o mundo Tudo em um segundo Tua razão Eu faço um monte de besteira Fico na doideira Por essa paixão Ah, eu sou louco por teu sorriso E tudo que preciso É com você Sonhar Quero provar do teu beijo Sempre que eu te vejo Só penso em te amar Estou apaixonado por você O maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a força de um furacão Vem, 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 vem Antes que eu enlouqueça Estou apaixonado por você Estou apaixonado por você O meu maior desejo é te ter Você virou minha cabeça Você invadiu meu coração Com a peça de um furacão Vem pra mim, vem Antes que eu enlouqueça DJ Cebota gravando tudo ao vivo Sessão! Nessa vida tudo passa Continuo a esperar Por alguém que ainda queira O amor que tenho pra dar Minha história resume É como tantas outras Gente jovem como eu Show! Tudo fiz pra que um dia Pudesse muito amor me dar Mas você com asa fama Partiu sem me avisar Minha história resume É como tantas outras Gente jovem como eu Nessa vida tudo passa Continuo a esperar Continuo a esperar Por alguém que ainda queira O amor que tenho pra dar Minha história resume É como tantas outras Gente jovem como eu 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 Busca a nova, sucesso da sombrega Especial a todas as mulheres O que seria de um homem ser uma mulher? Todo homem, por mais forte que ele seja Se entrega de bandeja Pelo amor de uma mulher Ele pensa que é o cara e sabe tudo De repente fica mudo E faz o que ela quer Quando ele se irrita e não quer dar carinho Ela provoca com jeitinho E ele corre atrás E tome amor de noite até de madrugada O tempo é quase nada É ela que ele quer O que seria de um homem ser uma mulher? Não seria nada Não seria nada Sem uma mulher O homem não seria nada Não seria nada Sem uma mulher É uma mulher Show, show, show Na minha vida Amando eu Na minha vida Amando eu Eu faço o que quero Eu faço o que gosto Na minha vida Amando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero, eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Saio com quem eu quiser Bebo a hora que der Danço com quem me convém Não devo nada a ninguém Se quer mudar em mim é melhor desistir Eu quero o meu direito de andar por aí Não quero conselhos nem reclamação Pois na minha vida ninguém manda não Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero, eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero, eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Se quiser dançar eu danço Sou de maior e tô a mil E quem não estiver gostando E quem não estiver gostando Vá pra puta que pariu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero, eu faço o que gosto Na minha vida mando eu Na minha vida mando eu Eu faço o que quero, eu faço o que gosto A minha vida quando eu, eu, quando eu Pararará, pararará, é o escondido De crescer pela lavanda, tudo ao vivo E a turma do brega-chou Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando tudo em tudo Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, clorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Me encanei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pós por você Mais uma vez, canta aí, canta aí E a curva é sua Me veja aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar Que ainda me amava e agora fala Que dólar de amor é esse que eu sentia Contra eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Pararará, pararará, é o foguinho Pararará, vamos beber Pega meu violão, um copo, uma cerveja, um whisky, um cigarro Eu não tô nada bem, vi minha ex beijando tudo em tudo Não sei por que me ligou com saudade, chorando, carente, clorando, querendo voltar Eu não fiquei com ninguém te esperando Eu não fiquei com ninguém te esperando Confiei demais, me enganei de novo, quebrei a cara Mais uma vez eu tomei pós por você Mais uma vez o meu coração que eu perdi E a culpa é sua Se eu tô aqui jogado no meio da rua Me deixa aqui sofrendo, eu não quero ajuda Eu fui tão inocente por acreditar E agora fala Que dólar de amor é esse que eu sentia Contra eu era o amor da sua vida e hoje eu sou o quê? E hoje eu sou o quê? Hoje eu sou passado pra você Alca Rocha É o contínuo É show, é show, mais uma Ó o balão Ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje Os papodinhos e também, olha a Diga Ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje Ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje O balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje É ao vivo, ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje É ao vivo, ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje É ao vivo, ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje É ao vivo, ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje É ao vivo, ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje É ao vivo, ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje É ao vivo, ó o balão especial, as duas bandas que tocaram aqui hoje Escondido já que não é mais Vamos acordar esse trem Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostoso de novo Vamos acordar esse trem Fazer inveja, amor Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostoso de novo De novo, de novo Aonde foi parar O seu juízo Já são quatro da manhã Daqui a pouco liga o síndico Será que nenhuma luz tá grita? Sei que nada mais as paredes tem ouvido E era pra ser escondido Já que não é mais Vamos acordar esse trem Fazer inveja, amor Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostoso de novo Vamos acordar esse trem Fazer inveja, amor Enquanto eles tão indo trabalhar A gente faz amor, gostoso de novo De novo, de novo, de novo E esse bola grava tudo É ao vivo Mais uma Pra dançar É ao vivo É ao vivo A voz eu reconheço A voz eu reconheço Misturado em medo e desejo Tô aplaudindo Tô aplaudindo a sua coragem A gente me liga Pensei Pensei que só estava alimentando Uma loucura da minha cabeça Mas quando vi sua voz Respirei aliviado Tanto amor guardado Muita amor Muita��á É hora de beijar na boca É É, e na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que é feito antes No fundo eu sempre fomos bons à vontade E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse que é feito antes No fundo eu sempre fomos bons à vontade No fundo do céu somos bons a noite E beija, 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 beija na boca E na hora que eu te beijei Se eu soubesse o meu peito No fundo sempre como um monstro E na hora que eu te beijei Foi melhor do que eu imaginei Se eu soubesse o meu peito No fundo sempre como um monstro No fundo sempre como um monstro No fundo sempre como um monstro É o fim daquele medo bom No fundo sempre como um monstro Que meu término é recém Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento que tem Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de beijo Ainda não me chame de beijo Porque era assim que ela me chamava E o apelido Quem sabe canta? Ainda não me chame Ainda não me chame de beijo Porque era assim que ela me chamava E o apelido Cariço é mais difícil de esquecer Amor não é segredo entre a gente Que meu término é recém Você tá arrumando o que ela revirou E esse sentimento pendente Que insiste em bagunçar a minha mente Vai passar um dia mas ainda não passou Sei que você poderia ter escolhido Alguém menos complicado Que não tivesse no presente Uma pessoa do passado Aceitar essa situação É uma prova de amor Mas eu preciso que você me faça só mais um favor Ainda não me chame de beijo Ainda não me chame de beijo Porque era assim que ela me chamava E o apelido Cariço é mais difícil de esquecer Ainda não me chame de beijo Ainda não me chame de beijo Porque era assim que ela me chamava E o apelido cariço é mais difícil de esquecer A história é o condinho É o condinho Eu queria ter o dom de poder cantar Igual aos pássaros que desce Fiz pra mim Livre pra voar Esse azul sem dimensão Eu queria ter o dom de poder E poder cantar Igual aos pássaros que Deus fez pra viver Livre pra voar Nesse azul sem dimensão Queria ter poder Pra poder fazer Você às vezes dizer sim Que é o verde ou não Pra fome Pra saúde Pra pobreza Pra miséria E educação Vou mudar Um dia você mesmo vai dizer Quem era Quem tu sou É uma miragem Pode escrever Vou mudar Um dia você mesmo vai se ver Diante do espelho do poder Um dia você mesmo vai se ver Beleza gente Muito bom dia a todos Quero dizer Satisfação imensa Pela primeira vez Estar aqui no Bar do Brega Cachoeirinha Forrozinho Simba O show do condinho é esse aí É uma mistura de ritmos ao vivo Pra especial Nossa vida O papudinho Josinaldo O pepe Tem uma carta pra lembrar E nenhum anjo pra me ajudar Será que já me esqueceu? Eu não sei Eu preciso só saber Quantas vezes eu falei Pra que você não me notisse assim Me deixou sempre a sonhar Vale agora Vale agora Já vou Vale agora Eu preciso só saber Meu grande amor Diga pra mim aonde está Aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Dessa triste solidão Eu não podia imaginar Que você pudesse me deixar Foram sonhos tão bonitos Eu sonhei Eu sonhei Ele em teu colo E apertava o teu corpo Sem cessar Meu grande amor Diga pra mim aonde está Diga pra mim qual a razão Dessa triste solidão Soledão Coisa boa, namora, se avesse não Amanhã pode acontecer tudo, inclusive nada Se avesse não, a lagarta rasteja até o dia em que cria asas Se avesse não, que a bolinha da felicidade não passe a casa Se avesse não, amanhã ela para de volta da sua casa Se avesse não, toda caminhada começa no primeiro passo A natureza não tem pressa e segue o seu compasso Inexoravelmente chega lá Se avesse não, se avesse não, toda caminhada vai sumir a bandeira Seja a princesa ou seja a lavadeira E aí mais alto vai ter que suar Coisa boa, namora Coisa boa, namora Coisa boa, namora Mais um sucesso, mais um sucesso ao vivo Em ritmo de chove, é o pontinho Puxa o fora Nos braços de uma morena quase corrompece Vem cá que lembra do seu mar e do meu amor O lampião acesa, o alamor e o enganado Seguindo amassado, bastia o batom Com copo de cerveja, o labial na parede E o arredo em corrigão da palmeza O cantinho da cama, o raio a meio volume Cheiro de amor e de perfume pelo ar Tua esteira, com meu sapato, sou do sapato dela Em cima da escandeira, minha bela cena Ao lado do meu velho alforço de caçador Que tentação Minha morena me beijando pela beira E a lua maravilha pela brecha da beira Fotografando no cenário de amor Te vermelho Em ritmo de chove, é o vinho Vou mais um sucesso pra você dançar Vontade de passar na tua volta Vontade de bater no teu portão Vontade de bater no teu portão Vontade de passar na tua porta Vontade de bater no teu portão Vontade de bater no teu portão E assim poder tocar na tua mão E assim poder falar do meu amor E assim poder revelar minha paixão E assim poder revelar minha paixão E assim poder revelar minha paixão Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Estou me mandando, me roendo Eu sou apaixonado por você Desde menino, desde pequeno Só não tive coragem pra dizer Estou me mandando, me roendo Só não tive coragem pra dizer Estou me mandando, me roendo Simba! Coração apaixonado Vamos beber cachaça mesmo Vamos beber É um bondinho ao vivo Coração Para quem se apaixonou Por alguém que nunca te amou Alguém que nunca vai te amar Eu vou fazer promessa Para quem foi mais amar Alguém que só tem que ver sofrer Alguém que só tem que ver chorar Mas eu preciso sair dessa Dessa de se apaixonar Por alguém que só tem que fazer sofrer Por alguém que só tem que fazer chorar E é tão ruim Quando alguém machuca a gente O coração fica doente Sem jeito até pra conversar Tô a te dar Só que ela sabe sempre O que se passa e gosta bem Na hora de deixar a verdade Nunca mais Nunca mais Eu vou provar Eu vou provar No seu caminho O coração Achei só confundei Não sei Obrigado Se com você É de carinho Coração Corazão 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 Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também estás sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Do calor dessa cama eu duvido Que em teus sonhos só chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Você pode revirar o mundo E não vai achar ninguém melhor que eu Coração está de ponta cabeça Não entende como te perder Tenho a sensação de estar vivendo Uma cena louca, um filme de terror Sinto que também está sofrendo A mesma saudade, o mesmo mal de amor Eu duvido que você não me ama Eu duvido que você não me ama Eu duvido, eu duvido Do calor dessa cama eu duvido Que em teus sonhos só chama por mim Acredito que a paixão não morreu Acredito que o seu desejo sou eu Acredito que toda briga de amor é assim Minha meia senhorita Eu nunca pude dizer Você jamais me perguntou De onde veio, nem pra onde vou De onde veio, não importa Onde já passou O que importa é saber Para onde vou Minha meia senhorita O que eu tenho é quase nada Mas tenho o sol como abrigo Traz o que é seu e vem morar comigo Tem uma palhoça no canto da serra Será nosso abrigo Pega o que é seu e vem correndo Vem morar comigo Vem, vem Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois E se for preciso A gente aumenta depois Tem um violão Quebra as noites de lua Tem uma varanda Que é minha e que é sua Vem morar Vem morar comigo Me liga senhorita Vem morar comigo Doce Me liga senhorita Comigo Vem morar comigo Eu tive um amor Um amor tão bonito Daqueles que matam Um sabor de saudade Meu ex amor E aí Mas você Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje Hoje estou tão só Simbora Maé É o condinho DJ Cebola aqui do som Gravando tudo ao vivo Divulga Meu ex amor Tem coisas Tem coisas que a gente Não esquece Mas você não merece Tanta dor Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Fui rico de amor E hoje estou tão só Foi bonito demais Mas eu estou sozinho Eu sou rico de amor E hoje estou tão só Hoje eu estou Hoje eu estou sozinho Que um dia Que um dia foi embora E só deixou saudade E agora aqui estou Eu estou sozinho Eu não gostei Meu mundo acabou Vem que vem Aquele amor que faz gostoso Me deixou Me deixou Você não liga mais Nem tem tempo Nem tem tempo pra me ver E tudo que eu sinto Não importa pra você Quando eu te chamo O amor fica sempre Fica sempre pra depois Eu acho que eu estou perdendo Você A gente foi feliz E é tudo muito bem Eu me desconfiava Que eu não era de ninguém O nosso amor eterno Foi ficando passageiro Ah, eu acho que eu estou perdendo Você Sabe por quê? A gente já não fala Mais de amor Você já não olha Mais pra mim Tudo que eu te faço Dói Você nunca me tratou assim É duro pra mim acreditar E ver esse adeus Em seu olhar Eu acho que eu estou perdendo Você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo Você Diz que não há Diz que não há Me diz que eu não estou perdendo Você Você Salto, vem cá, vem cá